Esse é o Avabó! Porradeiro na minha xereca Porradeiro na ta xereca da tropa do jipe Prada Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Foi chato ali a minha chata na tua piracadura Até embaixo, até embaixo, vem subir primeiro, amante rouba teu baixo Até embaixo, até embaixo, vem subir primeiro, amante rouba teu baixo A novinha de Petrópolis é só foda esplanada Vai foder com o 2V dentro do jipe prata Vai foder com o JR dentro do jipe prata Vai foder com o JV Dentro do jipe prata Vai vavá, manda pra elas Esse é o DJ Vavá, é o brabo da putaria Porradeiro, 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 porradeiro na minha xereca Porradeiro, a taxereca da tropa do jipe prata Foi chacalhame é chata na tua piracadura Foi chacalhame é chata na tua piracadura Pode, foi que seu filho da puta me forra Pode, foi que seu filho da puta me forra Mão marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer Mão marrinha de fuder, 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 fuder É o som da batida da tropa, xereca com o povo Acabando essa tropa, lançando De um lado pro outro, do quarto, passando da sala Pra lá de uma dança, embalando Vai vavá, manda pra elas Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe te rouba teu baixo Até embaixo, até embaixo Quem subir primeiro, a mãe te rouba teu baixo A novinha de Petrópolis é só foda esplanada Vai fuder com o 2V dentro do jipe prata Vai fuder com o JR dentro do jipe prata Vai fuder com o JV dentro do jipe prata Vai vavá, manda pra elas Esse é o DJ Vavá, é o brabo da putaria